Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero sinceramente que sim! E já abrindo esse vídeo de hoje com mais uma notificação do INSS pra você que me acompanha aqui, sempre trazendo informações atualizadas pra você que me acompanha, pra você que está chegando agora, certo? Utilidade pública. Conforme ficam notificados, como você está vendo aí, hoje 31 de julho, certo? Ontem saiu um, hoje saiu outro, tá bom? Então olha só, ficam notificados os cidadãos abaixo listados por meio deste edital para manifestação de revisão de autotutela administrativa e comparecimento de representação através de data, horário e local abaixo determinados. Essas pessoas, após 15 dias a contar de hoje, desta publicação deste edital, elas têm 30 dias úteis, legais, prazos legais que o INSS usa para manifestação dos segurados referente a provas, documentos ou defesa, certo? Essas pessoas têm 30 dias para ligar para o INSS através do número 135, para entrar em contato através do meu INSS e enviar as documentações, as provas, a sua defesa necessária no qual está sendo notificado, certo? Qualquer dúvida está aqui na tela, mas já é do conhecimento de todos os segurados do INSS, o número 135, das 7 da manhã às 22 horas para qualquer serviço previdenciário, tá bom? Então olha só pessoal, começando aqui, como sempre, como vocês estão vendo aí, que são quatro situações que geralmente são publicadas no Diário Oficial da União, que é a convocação para comparecimento, onde já tem uma data, um horário, um mês específico previsto para a manifestação desse segurado. A vez é da Firmina da Conceição Dias dos Remédios, aqui tem o número do benefício, o número do seu CPF, o número de protocolo, comparecer ao INSS às 13 horas do dia 19 de agosto de 2024, no INSS, rua Alteria, a 18, Cidade Nova, número I4, Cidade Nova, Ananidua, Pará, certo? Para fazer avaliação social. Então essa pessoa já está notificada para esse dia, hora e mês, certo? Para fazer aí a sua avaliação social, tá bom? E para a apresentação de provas, defesa ou documento necessário, certo? Para o andamento do seu processo, começa com o Lucas William Fermino Crispim. Tem o número do seu benefício, o número do seu CPF, o protocolo de identificação do esterital para que essa pessoa possa se manifestar diante da ciência, do conhecimento que está sendo notificada através do Diário Oficial da União, essa notificação vinda do INSS, certo? Como eu trago sempre aqui, a titular de benefício, a titular e com a necessidade do representante legal para apresentar aí esses documentos, essas provas ou defesa, certo? No caso da interposição de recurso, Paulo, Sérgio, Damário, número do benefício, seu CPF, protocolo de identificação deste edital. Do mesmo jeito, há pessoas que é titular, pessoas que têm como representante legal uma pessoa, certo? E é uma lista bastante extensa, vocês vão encontrar essas informações na descrição deste vídeo para que você possa conferir e compartilhar nas suas redes sociais, certo? E também o ressarcimento ao erário, Clebson Américo de Oliveira, número de benefício, número do CPF e representante legal de Américo, a senhora Clarice Ferreira da Silva, certo? Também tem Sebastiana Araújo Persiliano, que está também o seu benefício, o seu CPF e o número de protocolo para que essas pessoas se manifestem e devolvam aquilo que a União apurou e identificou como um pagamento indevido, certo? Então está aí hoje mais um edital de notificação, compartilhe nas suas redes sociais, faça a sua parte, ajude alguém sem olhar a quem, certo? Um grande abraço e até a próxima!